Vamos pegar o nosso loot. Para lá, mas ali eu posso subir. Vamos ver o que tem lá para cima. Aqui eu não preciso. O que é isso aqui? Flecha. Aqui eu posso subir. Beleza. Será que eu tenho que explodir aquilo ali? Pelo jeito sim. Vou jogar um negócio aqui para ver o camarada. Quase. Quase. Quase aí que você está vivo aí. Vou pegar só a pistolinha. Vamos ler isso aqui. Russo 3. Acho que aumentou minha proficiência em Russo. Pega um negócio lá. Isso não. Deixa isso aí no chão. Caramba. O Lara está muito rebelde. Vamos lá. Atrapalharam as operações da Trindade. Atrapalhei pra caramba. Até agora é o que eu tenho feito. Ainda tem mais 3 tanques desses para eu derrotamar. Isso aqui é munição? É mais informação. Selo. Opa. Será que tem habilidade? Tem, tem uma. Vamos ver. Vamos colocar um antissobrevivente aqui. Especialista em armadilha corporal. Criar uma armadilha explosiva. Uns cadáveres detonam. A nuvem de gás venenoso. Não. Balas de ponta côncava. Dando aumentado que expandem no impacto. Sendo mais letais. Pode ser. Cartucho de fogo de dragão. Ou perito em demolições. Essa daqui é mais legal. Deixa eu ver o que mais. Arma nova. Beleza. Tá. É o arco, né? Não, filha. Vamos lá. Arma nova. Eu já estava no arco. Ah, tá. Eu posso ter coisa para esse arco aqui. Sopro da morte. Disparador de gatilho. Ok. Caraca, só os arcos cabulosos. Beleza, vamos seguir. aí. Não tem ninguém aqui não, será? Uai. Segurei dois para mergulhar. Ah, entendi. Vem para a água, amigo. Vem para a água. Água legal. Cadê o cara? Sumiu. Vamos pegar uma garrafinha dessa, né? Pelo sim, pelo não. Aliás, deixa eu fazer um negócio interessante com essa garrafa. Será que dá para eu quebrar isso aqui? Cadê eles? Eu estou ouvindo como se eles estivessem aqui. Ih, caramba. Esses cara não vão, hein? Cadê? Cadê? Esse que falou só você e eu. Só você e eu. Eu sei que é para lá que eu tenho que ir, mas aqui tem alguma coisa também, não tem não? Ah, eu posso explodir esse tanque, e esse aqui? Será que eu posso explodir também? Não, mas aquele ali eu posso. Ah, peraí, eu não preciso gastar não. Ah não, tem que gastar sim. Opa, deixa eu pegar mais flecha aqui. Vou mandar ali uma. Cadê? Explosiva. Vai não? A explosiva não deu certo. Será que vai? Uma só? Acho que vou pegar uma garrafa em algum lugar. Não foi. Tem garrafa por aqui. E tem coisa de gasolina também. Pronto, agora eu acho que vai, né? O que mais tem pra cá? Nada. Só seguir o caminho. Opa, tem coisa pra cá, hein? Ah, plataforma de pouso do helicóptero. Tem coisa de gasolina. Tem coisa de gasolina. Vamos dar uma fuçada por aqui. Corrente no chão. Por enquanto nada com que eu posso interagir. Ah, tá. Sabia que ia ter. Um pingente. Um osso. Acho que é aqui. Isso. Patrueiro das doenças incuráveis. Tem que botar um osso, né? Ah, tá. Relíquia, né? O osso deve ser do tal do santo. Ok. O que é isso aqui? Ah, informação. Estamos agora, às vésperas de um novo... Oh, Constantin. Estou chegando, Constantin. Segura a sua onda aí que eu estou chegando. Tem que ser por aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, por ali não dá. Tem que ser por aqui mesmo. Ali fora pode ser que tenha alguma coisa interessante. Aí, ó. Não falei? Mais informação boa. Um cartucho de rifle. Mas tem algo diferente nesse. Será que é aqui? Um entalhe em latim na extremidade. Fala o quê? Mate a todos. Deus conhecerá os seus. Conversa fiada. Deixa eu ver quanto é que eu tenho. 118. Tá bom. Tá ruim não. Procura a estação meteorológica. Vou procurar, mas enquanto isso vou procurar outras coisas também. Tchau. 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 Tchau.